Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Esta é mais uma aula rápida em que eu resolvo uma questão postada nas nossas redes sociais. Desta vez, é uma questão sobre a flexão do verbo vir. Vamos ver se você acerta. Tem aqui uma frase que você deve preencher a lacuna. Num contexto em que é cada vez mais importante dominar uma segunda língua, as escolas bilíngues, espaço, ganhando destaque e se tornando uma tendência. Esse espaço, ele deve ser preenchido com a letra A, vem, com um E sem acento. Letra B, vem, com dois Es sem acento também. Letra C, vem, com um E só e acento agudo. Letra D, vem, com um E só e acento circunflexo. Ou com a letra E, vem, com dois Es e acento circunflexo. E aí, como você preencheria essa lacuna? Antes de trazer a explicação, eu vou mostrar como vocês votaram lá na comunidade do YouTube. E a maioria colocou a letra D, vem, com um E só e acento circunflexo. A maioria mesmo, 69%. Em segundo lugar, ficou a letra A, vem, com um E só também, só que sem acento, com 17%. Os outros votos ficaram ali distribuídos entre a letra B, C e a letra E. E aí, como você colocaria? Você também votaria na letra D? Ou você acha que a correta pode ser outra alternativa? Eu gosto sempre de trazer para o canal questões com o verbo VIR e também com o verbo VER. Porque são dois verbos que têm algumas flexões próximas, semelhantes, e que podem causar confusão na hora de escrever ou na hora de falar. Antes da resposta, antes de mostrar a alternativa correta e explicar, eu vou trazer aqui a conjugação dos verbos VIR e VER no presente do indicativo. Então, o verbo VIR. Eu venho, tu vens, ele vem. Então, terceira pessoa do singular, ele vem. Um E só, sem acento. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Então, a terceira pessoa do plural é VEM, com um E só e acento circunflexo. Singular, vem, sem acento. Plural, vem, com acento circunflexo. E o verbo VER? Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles vêm. Então, ele vê, terceira pessoa do singular, eles veem, terceira pessoa do plural. Então, o verbo VER é com dois E's, sem acento circunflexo. Mas, professora, não tem acento circunflexo? O verbo VER na terceira pessoa do plural tinha acento circunflexo, mas não tem mais depois da reforma ortográfica. Então, é assim, sem acento. A que conclusão chegamos? Que esse espaço deve ser preenchido com a letra D. A maioria acertou. Então, fica assim, as escolas bilingües vêm ganhando. Vem VEM, com acento circunflexo. Porque é o verbo VER na terceira pessoa do plural. As escolas bilingües estão no plural. Então, vem no plural. Não pode ser com dois E's? Não pode, porque com dois E's é a flexão do verbo VER, não do verbo VIR. E aí? Contem aqui nos comentários se vocês acertaram a questão. Se a questão estava fácil, estava difícil. E não se esqueçam de deixar o gostei nesta aula. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!